Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Se liga só o local que a gente está. Olha essa casa. Cinecento é isso. Grande, hein? Hoje, os meus amigos, o Renato e o Nino, trouxeram eu e a Thaís aqui nessa casa para poder fazer o reconhecimento, fazer a exploração, porque eu e a Thaís vamos estar voltando de noite para fazer uma investigação sobrenatural aqui nessa casa. Renato, qual que é a história dessa casa aqui? Conta para o pessoal. Então, foi o que eu falei para você, que os vizinhos aqui na região falam que aqui havia uma menina e um pai. Daí ela ajudava ele nas plantações, como todas as pessoas assim no sítio fazem. Trabalhava. Trabalhava. Aí um certo dia ela pegou e foi trabalhar com ele, Thiago. Sei. Porque ele tinha um trator e uma plantadeira. Ah. Daí aconteceu um acidente muito trágico. Um trágico. Ela disse que caiu, sabe? Caiu dessa plantadeira. Da plantadeira. E morreu. E o pai ficou tão perturbado, Thiago, tão perturbado. Passou uns tempos, mano. Até mesmo um inscrito falou para mim que disse que ele se matou. Ah, ele se matou também. Ele se matou. Você falou que isso daí você não sabia, né? Eu não sabia. Um inscrito que te contou isso daí. Um inscrito que me contou. Reconheceu a lei e falou. Mas e o que você falou que a menina foi enterrada aqui? Então. Diz que foi enterrada aqui, próximo à casa, Thiago. Diz que vê ela dentro da casa e até mesmo a assombração do pai dela, entendeu? Ah, o pai dela também aparece. É, o pai dela também aparece. Entendi. É, que naquela época eu acredito que devia ser muito antigo, né? Olhando a casa, devia ser muito tempo atrás. O pessoal enterrava nas propriedades, né, Thaís? Tem vários locais que a gente já foi que tem túmulos nas propriedades. Então hoje, pessoal, a gente vai fazer a exploração aqui nessa casa aqui. Para depois, eu e a Thaís, estar voltando um outro dia para fazer a investigação sobrenatural. E outra coisa, desculpa, o trator, olha o trator ali, olha. Aquele ali? É ali, olha o trator ali, olha. Vai lá, Thaís. Olha o trator ali, olha. Entendeu? A plantadeira está do outro lado. Depois a gente vai ali para tentar filmar. Então, pessoal, peço para vocês deixar muito like, se inscreve no canal para quem não foi inscrito. E bora para mais a exploração. Pessoal, esse aqui é um dos maquinários que parece que a menina estava, né, Thaís? Sim. Porque ela faleceu. Vamos ver se a gente entra na casa? É, porque já está escurecendo. Aqui é um barranco, a gente não vai conseguir. A gente já quer fazer a exploração. Sim. Você tem uma frente, Thaís? Vamos lá. Olha, tem uma bota aqui de criança, hein? Verdade. Por aqui? Sabia. Olha, tem um monte de... E você não sabe onde é o túmulo? Não sei, Thiago. Tem que perguntar para o rapaz ali na frente, que mora aqui na frente aqui. Ele falou que sabe. Ele sabe? É. Olha, aqui é onde ficava as coisas de franquil, Thiago, ó. Cuidado com isso aí, mano. É mesmo regador, essas coisas, ó. Não é verdade, entendeu? Não é verdade, Thiago. Entendeu? Olha, regador, tambor de veneno, entendeu? Cava um monte de coisa aqui. Deixa eu tentar ele aqui. Cuidado cobra aí, viu? É perigoso, né? Olha, pessoal, ó. Aí, ó. Olha, todo o tambor de veneno, Thiago, ó. É mesmo, cara. Entendeu? Pega aqui, tá isso, pra eu não poder pular. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Cuidado, cuidado. Já tá bem todo. Dá pra ir, viu? Cara, já tô... É, o acesso aqui é difícil, né? Com medo dessa casa, Bia. Olha a gente lá aí. Você viu que o mar tá tomando conta, viu? Aham. Cuidado pra ir, mano. Vai, pode ir. Coloquei uma porta aqui, ó. É duas casas? Aqui, na onde que apanhava também, os negócios de... Ó. Nossa, negócio de bagunça, entendeu? De quanto você pensa? É, ali você viu aquele... Esse coisa vermelho aí, amalto. Que cheiro forte. É de veneno, né? Veneno. Nossa. Tem bastante coisa aqui. E tudo antigão, né? Tudo velho, né? Nossa, tá um cheiro muito forte aqui. Tá. Tem um cheiro de veneno, né? O pai dela deve ter se matado, porque talvez ele ficou em depressão, assim. Ele ficou atormentado, né? Verdade. Tem alguma coisa aqui, ó. Vamos olhar aqui primeiro? Ah, tá pra cá, ó. Ali é onde tem um poço que ela tem que ganhar água pra casa. Aí, ó. Ó, fogão a lenha. Fogão a lenha, cara. Olha aquela lâmpada ali, como tá cheio de teixe. Verdade. Olha esse esquivo. Deve ser bem antigo, gente. Deve ser certinho aqui. Ó, aqui não, que era o poço não, que alimentava a casa, Thaís, ó. Aí, pra você ver, ó. Ah, verdade. Tem até a bomba aí. Aqui é um buracão, hein? Deve ser. Buracão. Um poço. É, é um poço ali, né? Tá. Ah, é um poço ali, né? Gente, vocês estão sentindo um clima estranho aqui? Tem essa carne. Tem uma pesada, né? Tem uma pia aqui. Será que tem água, Thiago? Acho que não, né? Tem? Não. Olha essa ferramenta aqui. É bem antiga, né? Será que tá aberta aí? Tá, olha aqui. Uma ferradura. Ferradura, nossa. Licença. Tá, que sinistro. Nossa, cara. Licença. Nossa. Que casa sinistra. E aquele espelho ali, Thiago? Foi irritante. Meu Deus. Ó, caixa de apósforo. Aqui tem, é uma poltrona aí, ó. Nossa, Thiago, deixa esse livro aí da polícia. Nossa, é japonês. Ó, coisa japonesa. Dão iêpa, Thiago. Será que eles eram japonês? Hum, provavelmente sim. Ó, isso aqui é negócio de compra, ó. Sal, bolo, lista de compra. Sim, lista. Ó, aqui, tem até uma forma de bolo, Thiago. Tá desesperado, tem lá, né? Tão desesperado, né? Tão desesperado, né? Tão desesperado, né? Acho que é atrás da Thalys, da Thalys, ó. Deu uma olhada aqui. É uma cozinha, né? Essa folhinha deve ser antiga, né? Que antiga folhinha? Não mostra, né? Não mostra. Vamos ver aqui. Olha aqui. Tem uma... Nossa, meu Deus. Tem uma embalsada ali. 1990, esse daqui, ó. Tá ali, ó. Olha aí, ó. 1990 e outro 1992. Sinistro, hein? Sinistro. Olha os pratos ali, tá isso? Olha aqueles pratos. Uhum. Quer ficar com esse daqui? Essa aqui tá mais fraca, né? É. Então, vem aqui o fogão. Tem uns sapatinhos aqui, ó. É, esse é dela. Que criança. Aqui é uma porta. Acho que sair lá pra fora, né? O que é aqui? Um cômodo? Aqui, ó. Aqui é a cozinha, ó. Aqui? É. Nossa senhora, tá me dando alergia já. Meu Deus do céu. Você lembra quantos anos ela tinha? Você sabe assim? O que ele falou pra mim é que ela tinha na base uns 15 anos. Há 15 anos. Ah, já era mocinha, então, tá isso? E aqui dentro tá escurão, né, cara? Nem escureceu. Olha aqui, ó. Do papa. Uhum. De 1980. Nossa, esse aqui devia ser a roupa dele, então. Pai? É. E aquele caixote ali? Olha aqui. Tem dois caixotão aqui, ó. Poxa. O que será que é isso? Tem um cheiro muito forte. Ah, é coisa desguardada. É saco de sal. Olha, tem um macaco aqui, ó. Esse aqui é um macaco de macaco. Tem muita coisa. É um guardachão aqui em cima, aqui em cima também. A casa é muito grande, pessoal. A gente tá dando uma olhada meio por cima, né, amor? Na verdade, pessoal. Ela tá um cheiro muito forte. É. Muito ruim aqui o cheiro. E, cara, dá um negócio ruim a gente, assim. Tá um. Tem um monte de balbinho aqui dentro, né? Olha esse aqui. O que é isso aqui, Thiago? Esse é de... Café. Café. Torrar café. Olha a poltrona, ó. Olha. Eu botei o regalo no meio da igreja aqui, ó. Hã? Você viu esses coletinhos embaixo da mesa? Deixa eu afumar. Eu fumei tudo, assim. Tem muita coisa. Não dá pra distinguir coisa por coisa. Olha, tem uns vidros aqui, ó. Será que ele fazia alguma... ...de reserva, alguma coisa? Olha, tem bastante vidro, né, Altaís? Aham. Fósforo. Tem mais pra cá, né? É grande essa casa, hein? Ô, tem uma caixinha aqui, cara. O que será que... Nossa, velho, olha. Olha onde a chave. Olha essa tesoura. Vixe, Thiago. Tudo antigo, né? Tudo antigo, cara. Olha. Que cinza. Cara, que cinza. Será que é da casa aqui? Ou dos maquinários também? É, de cedo. Não sei, cara. Qual é essa janela? Olha esse corredor, cara. Escada. Caneta de ruído aqui. Olha o espelhão aqui. E aí, eu não vou achar nada. Nossa, tem um monte de coisa aqui, cara. Ó, tem caixinha de joias. Sabe que tem joia aí, Thiago? Tem nada, né? Não. Já tem coisa aqui, hein, cara? Cara, daria um vídeo só puçando aqui nesse guarda-roupa. Só. Nossa, aqui tem muita coisa. Sacana, o caminho, ó. E é antiga, né? Espera isso. Olha esse negócio aqui. O quê? Cabideiro. Cabideiro? Não, eu nunca vi desse jeito. Estranho, né? Cara, eu tenho um motivo dele ser desse jeito. Olha as roupas dele até no cabide, cara. Será que nos bolsos assim da camisa não tem nada, não? Então, sabe o que eu ia falar pra você? Você dá uma hora de dinheiro no colchão, porque antigamente guardava dinheiro debaixo do colchão. Você vai ver, né? Olha o tanto de coisa que tem ali debaixo. Cadê pra ver? Você tá pegando o estado aí. Cuidado, tem cobra. O que é isso? Abre aí, Tiago. Você sabia que eu já fui numa casa e ela tinha os furos assim, ó? No colchão. No colchão, onde o cara guardava dinheiro? Morava isso daí, peraí, gente. O que é? É duro? Parece o quê? Ai, ai, ai. Será que é um tesouro? Poxa, tem pedra aí dentro? Olha o jeito que as pedras. Isso é macumba, cara. Sangue de Jesus tem poder. Cara, isso é macumba, velho. Olha isso, gente. Meu pai. Tá escrito nas pedras, olha. Isso é macumba. Tá escrito nas pedras. Olha o sinal, ó. É macumba, ó. Ó, ó. Vira essa. Ó. Isso aí é pra pessoa não dormir de noite, cara. Meu Deus do céu, Tiago. Ó. Carvão, Pia. Não, é terra de cemitério, vem. Embaixo do colchão. Credo, velho. É terra de cemitério, Tiago. Que desgrana é essa, velho? Meu Deus, gente. Que lugar é esse que lá está? Tem alguma coisa que será pra ela? Gente, que lugar é esse? Pelo amor de Deus. Cara, o que tá acontecendo aqui? Não sei, mano. Que negócio cabuloso, velho. Renato, onde você trouxe nós, cara? Meu Deus. Vai misericórdia. Lê. Piedade da minha... Meu Deus do céu. É alguma coisa. Cuidado, Lê. Cuidado. Ó. Para ganhar... Na loteria? Uma... Não. Antes de dormir é preciso rezar esta oração. A oração... Não é isso, não é isso, não. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa aí? E aquelas pedras aí não é normal, velho. Não, você viu os desenhos nela ainda? Cuidado, Renato. Relado esse jeito nas coisas. Tem outra travesseira aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tem nada aí nesse. Dentro do lençol lá do outro. Gente, e essas pedras? Quantas pedras são? Junta elas aí. Põe em cima dessa carta aí, pra nós ver. Cara, carvão. Por que carvão também? Não é carvão, velho? Enrolado e dentro de um pacote. Terra de cemitério isso aí, velho. Por que que ele tava embrulhado? Sete pedras, gente. Ó o desenho tudo, ó. Ó o desenho, ó. Oi, Thiago, ó. Isso embulou nada a ver, ó. Tá vendo? Tira sua lanterna um pouquinho, Thiago. Olha aí, gente. Ó. Caralho. E por que que isso daqui tava fechado desse jeito? Gente, vocês mexeram nisso aqui. E se vocês libertam mais alguma coisa? Vela, vela. Vela queimada em todo lugar. Thiago, esse negócio aqui, ó. Se tava preso dentro de um saquinho. Se vocês libertam alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Ah, mano. Aí, ó. Já começou, já começou. Thiago, vamos sair daqui? Thiago, eu levei pra explorar. Calma. Olha ali, começou a mexer. Cara, é de dia, cara. Ah, Thiago, você é louco, mano. Esse negócio aí tá estranho, ó. Sabe as pedras aí, ó. Amor, vamos, outra hora não é volta de noite. Olha, começou a arrefear tudo aqui, louco. Eu só vou dar uma olhada aqui, ó. Thiago, vem aqui comigo, cara. Já tá escurecendo, meu. Mas só vem explorar hoje. Não, gente. Não tem equipamento nenhum pra investigar. Ou vocês querem ficar aqui à noite? Mas não tem equipamento pra investigar? Ai, Thiago, eu não sei, cara. Então vamos sair daqui? Nós já olhou tudo. Cara, eu tô com medo daquelas coisas. Vocês abriram as coisas. Você viu a porta do guarda-roupa? Então. Não é vento? Ou é vento? É vento não, mas tá vindo vento. Nossa, eu fiquei pismado com aquelas pedras lá, Thiago. Eu também, cara. Aquela é macumba, velho. Amor, eu acho melhor nós sair daqui. Cara, mas a gente precisa descobrir mais. Obedeça pra ele, mano. Vamos embora, mano. A gente precisava descobrir mais. Não, mas a gente só veio explorar, gente. Obedeça a ela, mano. Vamos embora, mano. Ô, Thiago. Thiago, o Renato contou pra nós que uma mulher e um homem morreram aqui. Por que que tem aquelas pedras, aquelas coisas ali? Você viu aquele negócio embrulhado lá? Vamos embora, mano. Vamos sair dessa casa aqui. Vamos sair daqui, mano. Eu vou trazer meus equipamentos. Pra poder investigar esse local, cara. Gente, esse quarto aqui, ó. Eu não sei o que ele tem, não. Olha o sapatinho dela lá no baixo da cama, né? Você viu, cara? Para com as pedras. Vamos sair, mano. Fecha essa porta aí. Eu não quero que nada me acompanhe. Fique tudo aqui. Ele tá escurecendo, cara. Fecha aí, não. Cara, não podia ter trazido os equipamentos, hein? Então. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou estar voltando aqui nessa casa pra poder fazer uma investigação. Vamos voltar amanhã. Vamos voltar amanhã. Pra fazer uma investigação sobrenatural. Tentar descobrir qual é o mistério daquele negócio ali, cara. Só que eu tô com medo agora. É isso aí, ué? Nem tem que falar pra você, cara. Não sei, mano. Do nada, né? Encontrei aquele lá embaixo do trinicê. Não é normal, mano. Não é normal. Você viu? Teve manifestação. Meu Deus do céu. Será que não queria que nós encontrassemos? Ou nós libertou alguma coisa? Eu tô me encerrando, cara. Ai, gente. Pode ser que fizeram alguma coisa contra, você viu? As marcações nas pedras. Aquilo é macumba, cara. Quando põe coisa dentro, pedra. Essas coisas dentro do trinicê. Mas não é qualquer pedra aquilo ali não, tá? Não, não. Aquilo ali é coisa de... Cara, é coisa feia mesmo que tá ali dentro, cara. Galera, vou encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí